Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no The Dragon, eu sou o Tom Prêmio e você está assistindo o vídeo de Brabo News O Brabo News de hoje é pra gente falar um pouco da neurose da galera com Proxy Por que esse vídeo aí? Porque tem uma galera que eu sei que anda cismada pra cacete com o negócio de Proxy E assim, realmente é um problema que rola, não a Proxy, mas as Counter Fates São aquelas cartas que o pessoal tenta realmente imitar a carta real e passa como se fosse verdadeira Ou seja, isso aí é crime, enfim, a gente vai falar sobre isso Mas eu vou dar umas ideias nesse vídeo aqui pra você evitar esse mole E vou falar também, mandar algumas reais aí que eu sei que a galera dá muito mole aí Tem gente que é espertão em relação a isso E detalhe que eu vejo certos comentários Que mal o cara sabe que ele poderia ser indireciado criminalmente por isso Mas é disso, não deixa o inscrever no canal, dá o joinha Clica no sininho pra receber notificações dos vídeos aqui do canal Aos poucos eu estou tentando normalizar tanto a programação da Yoga Dragon quanto da Nerdola Brabo Essa semana ainda não foi possível normalizar o Nerdola Brabo Cara, eu consegui gravar um total de zero vídeos de gameplay semana passada Ganhei no domingo pra soltar o vídeo do Ender Eu gravei no domingo mesmo, estou fazendo isso aí direto Mas espero que essa semana eu consiga normalizar as entregas É porque assim, tem muita coisa que atrapalha, né? Seja a saúde, cara, o calor infernal Vocês devem estar ouvindo um barulho assim No fundo, não vou tirar É o ventilador aqui atrás, tá no máximo, mano Tá no máximo e tá foda E aqui o prédio não pode instalar condicionado Matar o crime esse calor, tá? Mas vamos lá Vamos falar desse tema Que é um assunto que tem sido muito recorrente na comunidade Principalmente por conta dos produtos Com preço absurdamente caro da Usage Uma coisa que eu penso é o seguinte, tá? Primeira coisa Se você compra prótese, você é um imbecil Ou você é mau caráter Não tem em terceira hipótese Ou você é um imbecil Dois, canalha, mau caráter A hipótese é um Você é imbecil porque você está gastando dinheiro em algo que não tem valor Nenhum Não vai agregar nenhum ao seu patrimônio E Você pode responder aos mesmos problemas do número 2 Porque eventualmente, se for passar a sua coleção Você pode responder ao crime de receptação e até estelionato Se você, obviamente, é o número 2 Depois, você vai responder por estelionato e receptação Tá? Então, a pessoa que produz algo falsificado, né? Já é crime, né? Tem previsão legal, penal para isso, né? E Você Pode responder criminalmente Né? Enfim Isso que eu estou falando em termos da proxy counterfeit Por que que eu acho que o cara que gasta dinheiro com a proxy Ou seja, no sentido de comprar a proxy é um imbecil Porque, porra, você pode simplesmente Já que é proxy Ou você imprime em casa Que eu não vejo Aí não tem crime Não tem problema nenhum Imprime, porra Joga com a proxy Se o dos amigos jogarem com a proxy Joga com a proxy Ou se você não tem share Ou Não tem impressora em casa Você vai numa share que você imprime, porra Agora Comprar algo que não agrega nada ao seu patrimônio E ainda pode fazer você responder Para você ter ideia Ainda mais se eu tiver de má vontade com a pessoa Por um motivo a pessoa Me irrita Eu posso dar voz de prisão Qualquer pessoa pode Dar voz de prisão na pessoa que está cometendo um crime E existem modalidades de crime, inclusive Que permitem a forma culposa também Você quer se complicar? Então não seja imbecil, porra Quer jogar com proxy? Primeira dica que eu fiz esse vídeo Eu não sou contra proxy Eu sou contra counterfeit Eu acho assim Por exemplo Eu tenho uma carta Vamos supor que eu tenho uma carta cara aqui Tá? De 200 reais E eu tenho 3 decks Que precisaria usar dessa carta Eu acho que eu não botaria nenhum dos 3 Eu acho que eu faria 3 proxy E botaria as proxy dos 3 decks Porque pô, uma carta cara dessa Pô, deixa no fichário Mostra pra galera que tem a carta E pronto Não tem que usar a carta original Curso de comando Só torneio Torneio que precisa ter as cartas originais Mas hoje em dia Pelo amor de Deus Vai ficar embaralhando a carta de mil reais No deck Pra ela ficar toda mascada Não, deixa no fichário Pô Não tem sentido Tá? A outra questão Que eu falava no vídeo É o seguinte Que é uma coisa que eu tenho visto Principalmente muito padrinho Meu bolado Quando eles estão fazendo compra São as famosas compras Que parecem boas E no final Acaba dando em merda Porque o preço era muito estranho E quando vê Chega aquela carta esquisita Que tu fica Às vezes a carta não é falsificada Mas o cara fica na neurose Gente Infelizmente A verdade é o seguinte Ou você compra Carta Por um intermediário Tipo a Liga Segura Com todos os defeitos dela Para dizer o intermediário Ou compra de loja Ponto Você não vai comprar isso Do cara Pelo WhatsApp Pelaquela coisa toda E depois Vai ficar aí Se coçando Saber se a carta É verdadeira ou não Lembra do que eu comecei Falando antes disso aqui Tu ainda pode Estar receptando Crime Certo? E as vezes Cara Tá ó Tá rolando uma proxy Uma counterfeit No caso Na mão de vários E vários não identificam Teve uma situação Vou dar um exemplo aqui Recente Na loja Teve um rapaz Que vendeu um deck Para o outro Aí o outro Não quis Falou que tinha carta Que era proxy E aí o outro Ficou Não tenho certeza Que ele não quis Porque não sei o que Aí fui ver Realmente tinham Três proxy Mas era proxy Tão horrorosa De proxy E o cara Não sabia Porque assim Aí entra aquela questão Meu irmão Olha só Tu quer negociar Essa carta Primeiro Aprende Ou você aprende Como é que é Carta de verdade Ou não compra De fonte Desconhecida Porque senão Porque senão vai acontecer Isso Tu vai comprar As cartas Falsificadas E aí quando você Quiser passar pra frente Tu vai se fuder Porque aí Mesmo que você tenha Comprado barato O teu barato Saiu caro Porque dez reais Em cima de zero É zero Entendeu a merda E outra coisa Também que eu gosto De avisar pessoal Vou ficar de neurose Pra cima E já aconteceu Isso também Tem relato Pra falar disso também Carta que é muito barata Ficar neurótico Se a carta é falsificada Ou não Vai se lascar Às vezes Tu gasta mais dinheiro Pra você fazer Uma carta Prox Do que a real É igual Uma vez Um cara Que se esmou Que eu tinha passado Na Fireball Pra ele Falsificada Fireball Mas não era Fireball De beta Era Fireball De comando em 2013 Que realmente A falha de impressão A carta de comando em 2013 Tinha um monte de problema De impressão Aí é o seguinte Sabe quanto que vai Na Fireball Dez centavos Quem que vai gastar Dinheiro Imprimindo Isso vai imprimir Na xerax O papel inteiro Normal Sem ser esse papel De carta Já é Cinquanta centavos Vai imprimir A Fireball Malo Eu acho Que quem fizesse A counterfeit De Fireball A counterfeit Fireball De ser até mais cara Que a original Que pelo amor de Deus Eu estou falando Já aconteceu isso Eu tive que mostrar Que tinha realmente Põe de impressão Então eu falei Pô tu Não tem noção Meu irmão O que tu tá falando Entendeu Agora Enfim É uma coisa Que é recorrente Que eu tenho que falar Aqui Mas é importante Gente Não contribua Para esse mercado De proxy Porque é imbecilidade Você tá jogando Dinheiro fora E Se você acha Que é só o cara Que faz a pirataria Que responde Você tá enganado Ainda mais Se você estiver Mal intencionado Tu vai Aí você pega Mas aí ó É uma dolorosa Só na tua vida Só Pode até acontecer Nem muita coisa Se tu perder o réu primário Tu já tomou na peida Menor Imagina tu perder Você deixar de ser réu primário Porque você foi um imbecil Um completo imbecil Que ao invés de você ter Pego as cartas Que você queria Imprimido no teu Na tua No teu computador Colado em cima De uma carta Aqui normal Tipo Claramente Mostrando que é próximo Ou Ou Poderia Ter ido numa xerox Feito isso Baratinho Botado Você resolveu Querer comprar Uma imitação De uma carta Verdadeira E aí Por conta disso Você responder Criminalmente Não tem que ser Muito burro Gastar dinheiro Com bagulho Que tu não vai ganhar dinheiro E eu ainda vejo Os malandros aí Que eu falei Cara Uma hora Alguém vai pegar Na sacanagem Vai tacar teu nome Lá no BO Da Polícia Federal Tu tá se achando Espertão E aí depois Tu tá explicado Dizer que Ah o beijo Tu tá dentro de caô Porque tu quer te cantar De galo E de repente Nem fez isso Aí tu tá muito Fudido É muita burrice Deus Então assim O famoso Esperto burro Isso agora Né E assim É que eu falo Pra que gastar dinheiro Que tu pode fazer Você mesmo E aí Tu não incorre a nada E cara E cara E como eu falei Cartas dessas caras Pra caramba Pelo amor de Deus Segue os critérios De compra Caramba É E a E pô CNPJ com reputação Compreendente Às vezes caro Eu falo Às vezes O barato Sai caro E aí É uma coisa Que eu também Canso de falar Também A gente A galera Quer comprar A carta Porque é caro E tal Não sei o que Ó Falei isso Na live De sexta-feira Volto a falar Que tem carta Que é boa Pra caralho Custa centavos Que qualquer Tipo Mísio Mortar Morteiros de Mísio Custa centavos Eu vendo Tipo Dois E sai No meu site Direto A pô Dois reais Que seja Uma rara Foda Era muito Foda Só não é mais Cara Porque ela Reprintou Mil vezes É melhor Que muita Carta De Todo deck Vermelho De Commander Tem que levar Morteiros de Mísio Ao mesmo tempo Que é Uma removal Eficiente Spot removal Eficiente Ainda no late game Virou uma global Pica Uma global Assim Foda O que ela faz Estrago no late game É absurdo Para do overload Essas cartas de overload Cyclonic Rift Isil Mortar São cartas Que são muito Foda Claro que Cyclonic Rift É melhor Mas mesmo assim Morteiro de Mísio É muito flexível Muito eficiente Cara Sacou Tem várias cartas Assim tipo Rampant Groove Carta muito boa Que você Não gasta Muito dinheiro Que tipo É mais barato Comprar a original Do que se fazer A próxima E aí Quando você É que eu falo Quando você compra Uma carta original Tá Por que que eu ensino Que assim Você fazer a proxy Não tem problema Você gastar dinheiro Proxy É burrice Por quê? Porque você não gera Patrimônio próprio Quando você compra O material original Ele agrega patrimônio Então se você não tá Querendo mais usar Essas cartas Alguma coisa Tu vai passar Pra diante Tu vai recuperar Dinheiro Mesmo que Teoricamente Você tá querendo Se desfazer rápido Vai vender Por menos Do que pagou Mas você obtém dinheiro Agora Quanto gasta Mil reais Com counterfeit E te pegam No salto E aí sim Na melhor das hipóteses Você só não vai conseguir Vender E você perdeu mil reais Na pior Você vai Ah mas eu me diverti Não sei o que Joguei Etc Não meu irmão Essa história De que Estou gastando Estou gastando Agregado De entretenimento Isso é A visão Financeira Mais errada Que você pode ter Na sua vida Tudo que a gente faz Na nossa vida O que a gente come O que a gente usa Tudo isso Você tem que considerar O impacto financeiro Na tua vida Inclusive o hobby Porra Joguei Comprei um superentendo Fita Não sei o que Se você é uma pessoa Inteligente Por exemplo Hoje em dia Esses videogames antigos Eles valem mais Até do que antigamente Então você tem que Conservar bem O teu videogame As tuas fitas Porque lá pra frente Isso vai custar mais Então tipo Essas pessoas Que gastam dinheiro Ah estou me divertindo Então foda-se Essas são as pessoas Que estão sempre endividadas É sempre assim É sempre o cara Que está endividado Então esse tipo de pensamento É a coisa mais imbecil Que existe Tudo que você faz Na sua vida Até o teu entretenimento Tem que ter Conheciência financeira E você tem que ser Prudente no investimento Se você está gastando Dinheiro alto Numa carta Tá Deixa eu dar um Exigir aqui Uma carta De repente Aqui Isso é uma coisa Tipo isso aqui Isso aqui agora está Caro pra caralho Também O Abriwell Isso tende a ficar Mais caro Porque é uma carta Muito forte Pô O Abriwell É de saga de Urza Então O Abriwell É original É legado de Urza Se não me engano Daqui uns 10 anos Um Abriwell De legado de Urza Vai ser a fortuna Mesmo que reprintem Trocentas vezes Porque a carta É muito forte É legado de Urza Então tipo Conserva bem a cartinha Compra o original Ah Eu não tenho dinheiro Pra comprar um Goblin Welder Porra Imprima a versão Tosquinha Mas bem invisível Da carta Proxy Na tua impressora Bota Um papelzinho Na frente De um terreno Básico E tal E vai ser feliz Pô Agora Pô Não me gasta 10 reais Numa Proc Pra counterfeit Que isso é uma imbecilidade Mano Não tem ponto Positivo Nisso Porque como falei Ou você está sendo Embulgo Ou você Já está pensando Na Engem a fé Já está pensando No 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 Ser criminoso Mesmo Nas duas hipóteses Tu vai se fuder Entendeu E Está querendo realmente Adquirir uma carta cara Ou você usa Fontes de negociação Confiáveis Que você pode ser Guarde Se guarde Ah Mas aí vai sair mais caro Porque tem o percentual Da liga O cara vai cobrar Isso Foda-se Meu irmão Que aí tu vai pagar 500 reais Na carta Que custa mil Aí chega lá E a carta É counterfeit Aí tipo assim Ela não vai valer 250 reais Ela vai valer zero E aí teus 500 reais Foi pro limbo Aí Se já era pra usar Proxy Gastava 2 reais Pra imprimir Com qualidadezinha Botar no teu No teu sleeve Né Agora Tá entendendo O problema Então é isso aí Eu espero que Vocês prestem atenção Nesse tipo de coisa E evita Também neurose Sacou? Porque porra Os caras não vão ficar Rodando a impressora Pra ficar falsificando Cartinha de um real Calma Entendeu? Tem muita coisa De médico Hoje que às vezes Os caras falsificam E nem vale a pena Também Porque tem reprinta Ficava valendo nada Enfim Não é assim também Aí ó Eu vou te falar Aí ó Dica Às vezes vale a pena Comprar carta Até que não é inglês Que a chance De ter que ser Falsificado é menor Que geralmente 99% das cartas Que são falsificadas Elas são falsificadas Só em inglês Porque é o que tem Todo tipo possível Agora em outras línguas Muito difícil Beleza? Então é isso aí galera Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho